Agora, Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, destrua e funda o trem da minha vida Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração, da minha vida Cuida do meu destino, do meu caminhão Cuida de nós Viva Nossa Senhora! Alô, Santa Maria das Brotas! Alô, meu, vai ter água! Vamos embora! Nossa Senhora que nos abençoe! Preparados! Porque eu tô pronta, preparada e querendo Mulheres, cabras, aprende! Só não precisa Vamos pra cima do pão! Acima, pão! Acima, pão! Acabar o céu da brilhadora O que eu tô preparado e querendo Eu tô nunca preparado e querendo Mulheres, cabelos, abreste Cabela marcada, vamos embora Vamos fazer bonito É só o canário das bandas Peçado meu caminhão Cachá, sal e paredão Porra, mulher, boi no chão É pra lá que eu tô Do rock, é para a boiada No calzinho da paz Loco, tô chamando a serra Pra não dar recurso Depara a bagueira Toda como um doido, quando um doido conta Depara a bagueira Vai controlando Júlia, vai pra cima e calma Cabal, o céu, abre a boiada Pra não dar recurso Pela paz e vale vai Que não venha com você Porque eu tô Para, para, me querendo Porque eu tô Para, para, me querendo O leito de velha Viajada, venha o fará E vai pegar até a bregação Porque eu tô Para, para, me querendo Porque eu tô Para, para, me querendo Alô, meu raca Vamos seguir uma faixa só Uma faixa só, todo mundo Essa onda livre Vamos seguir aqui a faixa, vai Alô, meu caminhão Caça, sai, paredão Porra, mulher, boi no chão É pra lá que eu tô Do rock, é para a boiada Do calzinho da paz Loco, tô chamando a serra Filha, mulher, gente Vem para, me querendo Cada copo do dor Enquanto o dor da conta Vem para, me querendo Vai comprolando Alô, minha jovem Acabar o Senado E a glória Acabar o senado Que vai fazer Vale vai Que não venha com você Porque eu tô Tronta Vem para, me querendo Porque eu tô Tronta Vem para, me querendo O único, o grego E as gatas Vem para, me querendo Vem para, me querendo Melhor que vai Porque eu tô Tronta Vem para, me querendo Porque eu tô Tronta Vem para, me querendo Porque nunca De mulher É onde Ela quiser Vem para, me querendo Vem para, me querendo Ela dizia Vem para, me querendo Ela dizia Ela dizia Ela dizia Vem para, me querendo Vem para, me querendo E eu tô Ela dizia Eu já peço Eu já peço É que haça Aqui Estou Eu já conheço Eu conheci o americano na batalha Eu tô falando comigo, eu tô entendida Na minha cabeça nem mais eu queria posar E não deu um pepão nenhum Me chama de dança para rir Ela dizia que sim Cadê as mulheres? 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 N conflicto Euisestiati É seguinte Também Na minha cabeça Música 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 Eu tento mais de mim Dá um salve aí da gente Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei O que mais me chama a atenção na cabocada Mulheres que essas acontece É defendendo Defendendo Capomira LGBT Quem é nós Samba pra cima E do amor E o seu menino Samba pra cima da frente Queria esquecer Se a roupa na puta Sobe na outra Na verdade Morena do jogo O que mais me chama a pena Esse nega A cena que vai ter Música 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 Seu corpo E mais um Ale Olha lá que quebrou da cara de novo Meu coração que vive em terra Tá pedindo paz Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em terra Tá pedindo paz Canteira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo que Eu tô pra vergonha na cara Pra mim as mulheres Com os abertos Chama pro lado e pro outro Vem conhecer Que muita coisa Eu não aguento mais O que o que é o suficiente Vem fazer todos Não vou mais me subir e me meter A minha bebida Eu cansei de tanto procurar E sempre eu me desculpar Mas o pior de tudo é que você Para em mundo de velha E como eu te vejo Eu me derreto Por meio do seu beijo E quero o seu corpo E mais uma vez Olha aqui, quero ver com a cara de novo Com o teu coração que me derra Tá pedindo mais Bandeira preta pra você Eu não aguento mais Eu me derreto As minhas beijas Eu quero o seu corpo Eu me derreto Vista única Vista única Vista única Meio a minha mania, eu tô carinhosa Menina, menina, sabe que é gostosa Com esse bebê faz o que quer que vim Domina o meu coração Se eu digo que você sabia o que fazer Quero te deitar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa paga é gostar de você Então me ajude a segurar Essa paga é gostar de você Se estou nessa casa quero ir pro cinema Você não gosta O montelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa paga é gostar de você Então me ajude a segurar Essa paga é gostar de você Eu não pertenço a você Eu não pertenço a você Eu não pertenço a você O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?